Bem-vindos ao canal. Vou te mostrar neste vídeo como fazer uma arte como essas. Usaremos apenas o aplicativo gratuito PixArt. Para baixar as imagens de fundo que preparei para este tutorial, acesse o link na descrição deste vídeo. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 500 tutoriais aqui no canal. Abra o app PixArt. Toque neste botão. Escolha uma das imagens de fundo que você baixou no meu site. Vá na ferramenta adicionar foto. Escolha a sua foto. Redimensione e posicione a imagem da pessoa. Vá na ferramenta borracha. Toque na opção pessoa para o app fazer o recorte automático do fundo da foto. Use as ferramentas apagar e restaurar para melhorar e finalizar o recorte. Na parte de baixo, faça um recorte suavizado. Para fazer recorte suave, aumente o tamanho e diminua a intensidade das ferramentas. Vá na ferramenta ajustar. Vou deixar na tela os valores que usei. Vá na ferramenta sticker. Pesquise por Yabai Flyer. Escolha essa imagem. Vá na ferramenta ajustar. Vai, matiz. Altere o valor até encontrar a cor desejada. Vá na ferramenta mesclar. Altere para o modo adicionar. Redimensione e posicione a imagem. Vá na ferramenta borracha. Use a ferramenta apagar para remover a imagem de cima da cabeça. Toque neste botão aqui em cima para duplicar a imagem. Posicione a cópia perfeitamente em cima da original. Vá em opacidade. Coloque o valor em 40 aproximadamente. Vá na ferramenta texto. Digite o seu texto. Escolha a fonte arquivo black. Vá na ferramenta cor. Escolha a cor preta. Vá na ferramenta borda. Coloque uma borda branca e 12 de tamanho. Vá na ferramenta mesclar. Altere para o modo tela. Redimensione e posicione o texto. Toque neste botão aqui em cima para duplicar o texto. Toque duas vezes em cima da cópia para editar o texto. Digite o texto. Digite o texto. Redimensione e posicione o texto. Vá na ferramenta texto novamente. Digite o texto que ficará na parte de baixo. Escolha a fonte arquivo black. Redimensione e posicione o texto. Vá em ferramentas. Depois em ajustar. Vou deixar na tela os valores que usei. Toque aqui para salvar sua imagem. É isso então. Espero ter ajudado. Compartilhe este vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Vá na ferramenta. 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 Vá na ferramenta.